O povo do Senhor vivia escravizado, na lama ali morria humilhado. Os filhos de Israel, o Deus dos altos céus, até então seu Deus estava no papel. Do céu Deus escutou o seu gemido, desceu lá no Sinai, da Sarsa o chamou. Não temas, ó meu povo, a terra que eu te prometi. No deserto dia e noite Deus guiou a Israel, o sustentou com o maná e da rocha água limpa fez brotar. Deus abriu o mar e Israel passou e na terra prometida Israel se alegrou. Senhor das maravilhas do tempo de Moisés, eu verei as maravilhas no monte Sinai. Ele é o mesmo Deus de ontem e amanhã, eternamente Ele será. É o mesmo Deus de ontem e amanhã, eternamente Ele será. No deserto dia e noite Deus guiou a Israel, o sustentou com o maná e da rocha água limpa fez brotar. Deus abriu o mar e Israel passou e na terra prometida Israel se alegrou. Senhor das maravilhas do tempo de Moisés, eu verei as maravilhas no monte Sinai. Senhor das maravilhas do tempo de Moisés, eu verei as maravilhas no monte Sinai. Senhor das maravilhas do tempo de Moisés, eu verei as maravilhas no monte Sinai. Ele é o mesmo Deus de ontem e amanhã, eternamente Ele será. Ele é o mesmo Deus de ontem e amanhã, eternamente Ele será. Senhor das maravilhas do tempo de Moisés.